Vocês sabem, até um relógio parado acerta de vez em quando. E teremos que dar razão pro Lula desta vez. Que fase! Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Como até o Papa já sabe, o nosso prolixo presidente disse no dia 9 de maio, em discurso sobre as perdas dos gaúchos com as enchentes, que para quem tem pouco, toda perda é relevante. Com razão, afirmou que a televisão e a geladeira são patrimônios, mas gerou revolta entre os lacradores de plantão, ao ressaltar que a máquina de lavar é muito importante para as mulheres. Dito isso, choveram acusações de machismo. Que o presidente não sabe medir as palavras e já deixou escapar seu machismo inveterado não é novidade pra ninguém, ao menos pra quem filtra o que fala. Em discurso, em setembro de 2022, no Pará, o Molusco de Nove Dedos já tinha dito que homens deveriam ir para a cozinha ajudar no serviço da mulher. No mesmo ano, em agosto, no Vale do Anhangabaú, ele disse que um homem de verdade não bate na mulher em casa e, se quisesse, deveria bater na mulher em outro lugar. Machismo estrutural que chama isso, né? Mas quando vem do painho, tudo é liberado. O famoso duplo padrão da esquerda. Agora, falando sobre a relação entre as mulheres e a máquina de lavar, ou melhor, entre as mulheres e o serviço doméstico, de fato, segundo o IBGE, existe uma assimetria no número de horas dedicadas a esse serviço entre homens e mulheres. Em média, mulheres dedicam 21,3 horas semanais a serviços domésticos contra 11,7 horas dos homens. Os homens que menos se dedicam a ajudar em casa são do Nordeste, região dominada por governos do PT, por incrível que isso possa parecer. Cerca de 26,1% dos homens daquela região afirmaram não fazer nenhum serviço doméstico. Já mulheres que se declararam pretas tiveram maior taxa de realização de serviços domésticos, 92,7%. Aparentemente, uma maior instrução leva também a uma conscientização nesse sentido. 86,2% dos homens com curso superior afirmam fazer serviços domésticos, contra 74,4% de homens com ensino fundamental incompleto ou sem instrução. Ou talvez seja o fato de homens com curso superior exercerem funções com menor desgaste físico, dispondo de mais tempo e energia para os afazeres domésticos. O que também explicaria a discrepância das mulheres negras, pois, em geral, elas também são as mais pobres. Logo, o mais provável é que seus maridos estejam engajados em um ou dois subempregos e não disponham de tempo e energia para auxiliá-las em casa. Considerando esses dados, será que o desleixo dos homens em relação aos serviços domésticos é mera questão de ideologia? O que nos separa de uma sociedade sueca, na qual os homens ficam em casa cuidando dos filhos, enquanto as mulheres saem sozinhas. Isso se deve àqueles homens terem tido maior exposição ao discurso feminista, será? Para se chegar a uma conclusão sobre isso, precisamos falar sobre fatores que afetam o padrão de vida das pessoas. Ha Jong Chang, em seu livro 23 Coisas Que Não Nos Contaram Sobre o Capitalismo, afirma que a máquina de lavar provocou um aumento de qualidade de vida da população em geral, maior do que a internet. O uso da internet para fins de trabalho exige uma certa qualificação, a qual boa parte dos pobres não tem acesso. Por outro lado, a máquina de lavar provocou uma diminuição significativa no número de horas dedicadas ao serviço doméstico, o que liberou as mulheres para exercer outras atividades, como estudar ou trabalhar por remuneração. Ha Jong Chang ressalta que essa constatação é de vital importância para orientar políticas públicas, pois os governos podem estar perdendo de vista o que é mais urgente. No Brasil, por exemplo, enquanto os Yanomamis morrem de malária, tem índios tentando em rede social com o iPhone 15 e internet da Starlink. Claro que de um ponto de vista libertário, o Estado não tem que dar coisa nenhuma. Os índios estariam melhor sem o SUS e sem a FUNAI, desde que tivessem o direito de produzir em suas próprias terras. Ainda falando sobre melhorias práticas no padrão de vida, o economista da escola austríaca Peter Schiff, em resposta ao marxista francês Thomas Piketty, concorda que a diferença de poder de compra entre ricos e pobres nunca foi tão grande. E isso tem por base uma análise por um denominador comum. Por exemplo, quantas jujubas se pode comprar com um patrimônio líquido? No entanto, a diferença de qualidade de vida nunca foi tão pequena. Um trabalhador de classe média dos Estados Unidos hoje tem carro, ar-condicionado e torneira com água quente. Os mesmos bens que Elon Musk tem acesso, talvez com uma diferença na qualidade. Muito se fala que um cidadão comum tem um padrão de vida melhor do que um rei da Idade Média. Mas nem é preciso voltar tanto assim no tempo. Há apenas 100 anos, em 1924, o filho do então presidente americano, Kelvin Coolidge, morreu aos 16 anos por uma infecção no pé, adquirida ao pisar num prego numa partida de tênis, ferida que hoje seria facilmente tratável. A economista Derdy McCoskey também escreveu uma resposta a Piketty ressaltando a importância do padrão de vida. Seu primeiro argumento é que a riqueza não aumenta indefinidamente a qualidade de vida de uma pessoa, pois não se pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, nem dispor de mais de 24 horas em um dia. Um bilionário pode ter várias mansões, mas só pode usufruir de uma de cada vez. Seu segundo argumento é que o aumento da riqueza geral aumentou o número de bens de usufruto coletivo, como estradas, praças e hospitais. David Rockefeller, herdeiro do então homem mais rico do mundo, dedicou a vida a destinar sua fortuna à filantropia. E o impacto dessa mudança na qualidade de vida individual é mais difícil de mensurar objetivamente. Todos esses exemplos servem para demonstrar que, a despeito do que se defenda, o que realmente importa é melhorar a vida das pessoas, desde que ninguém seja lesado no processo, é claro. Mas veja bem, não estamos sendo utilitaristas aqui. Apegar-se a uma ideologia cegamente, a fim de demonstrar virtude, pode resultar em catástrofes. E exemplos disso não faltam. Podemos citar aqui o boicote do Greenpeace ao arroz dourado, uma variante geneticamente modificada, rica em vitamina A. A intervenção dos ativistas causou um atraso na produção do cultivo em alguns países, o que pode ter resultado em inúmeras mortes por deficiência dessa vitamina tão importante. Mas voltando à pergunta feita, alguns minutos atrás. O que podemos fazer para diminuir a suposta opressão sofrida pelas mulheres em relação ao serviço doméstico? O que não resolve, certamente, é promover Cizane. O canal Experiência Flamino foi à Avenida Paulista perguntar quem tem a vida mais fácil, homens ou mulheres? O resultado foi óbvio. Todos os homens disseram que são as mulheres e todas as mulheres disseram que são os homens. Mas essa discussão é inútil. Quase todo mundo tem a vida mais difícil no Brasil, com a exceção de uma seleta elite aristocrática socialista. O que nos separa de uma vida de classe média americana, na qual todo mundo lava louça na máquina e faxineira vai para o trabalho de carro SUV, é a liberdade econômica que não temos nesse país tupiniquim. Uma vez que as pessoas não mais estejam sujeitas a subempregos e salários baixos, elas podem voluntariamente formar arranjos mais justos. O documentário Happy mostra a vida de famílias na Dinamarca que moram em uma espécie de comuna, um prédio com vários quartos. O serviço doméstico é igualmente dividido, e as crianças com 14 anos já recebem a atribuição de cozinhar para todos os moradores. Uma mãe em depoimento elogia esse arranjo, dizendo que na maioria dos dias pode chegar em casa e não se preocupar se há algo a ser feito, e pode ir simplesmente brincar com os filhos. Toda essa história me lembra de uma tia minha que morou no Japão e ouviu a resposta de um japonês sobre as acusações do povo daquele país ser machista. Ele disse, Vocês falam que japonês é machista porque ele espera que a mulher o receba em casa com a janta pronta e a casa limpa. Mas o Japão foi o país que inventou o robô para a mulher não fazer força no serviço doméstico, e comida semi-preparada para ela não gastar tempo na cozinha. Machistas são os brasileiros, que trazem a mulher para o Japão para passar 12 horas de pé na fábrica junto com o marido. Beijinho e abracinho não melhoram a vida de ninguém. O importante é o que você faz de prático pela pessoa. Analogamente ao exemplo dado aqui, o revólver fez mais pela defesa das mulheres do que o feminismo. Já o torno mecânico fez mais pelos operários do que o sindicalismo. E o pendrive fez mais pelo meio ambiente do que o Greenpeace. Agora, se o tal japonês tem razão ou não, eu deixo para vocês discutirem aí nos comentários. Por fim, não é que o Lula estava certo mesmo? Socialismo. A máquina de lavar fez muito pelas mulheres. Aliás, muito mais do que qualquer feminista por aí. É o que a gente sempre fala aqui no canal. O livre mercado e a tecnologia é que melhora a vida das pessoas. Socialismo só atrasa. Obrigada pela audiência. Esse artigo foi escrito por Aspone, revisado por o historiador libertário e narrado por JJ Liber. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!